Fora do circuito turístico está um dos parques públicos mais interessantes de Paris, o Parque de la Villette. Criado em 1982, ele figura entre os maiores espaços verdes da cidade e um dos preferidos dos parisienses. O Villette fica no extremo norte de Paris, onde antigamente funcionava um abatedouro municipal criado por Napoleão III. O parque tem várias entradas. A mais conhecida delas tem à frente a bonita Fontaine au Lyon. Ao fundo, a Grande Arte, um antigo mercado público, hoje patrimônio histórico, onde acontecem vários festivais de música e exposições. Junto a essa entrada, também fica o Conservatório da Música e da Dança e a Cité de la Musique, a Cidade da Música, com duas salas de concerto. Na realidade, as artes são uma das principais vocações do La Villette. Ali ficam três conhecidas casas de espetáculo, palco de grandes shows internacionais. O espaço mais recente do parque dedicado à música é a Philharmonie de Paris. Com um espaço para exposição e uma enorme sala de espetáculos com 2.400 lugares, ela chama atenção sobretudo pela sua fachada. Edifício arrojado, todo revestido de placas de alumínio sobrepostas. Obra do arquiteto, Jean Nouvel. O Parque de la Villette conta com gramados amplos, um convite para relaxar ou fazer um piquenique. Uma vez por ano, uma dessas áreas é transformada numa enorme sala de cinema ao ar livre, que reúne milhares de pessoas. Quem quiser explorar lugares escondidos do parque, vai se divertir caminhando entre labirintos verdes, cortados por passarelas de metal, num interessante contraste. Nesse passeio, é possível encontrar até mesmo um pequeno vinhedo. O la Villette reserva ainda outras curiosidades, como essa enorme escultura de Clarence Oldenburg, que representa uma bicicleta semi-enterrada ao longo do parque. Num dos extremos, o la Villette é cortado pelo canal Saint-Martin. Ladeando o canal, uma extensa passarela oferece uma vista privilegiada. Nessa área fica a Cité des Sciences de l'Industrie, local de exposições, muitas delas dedicadas ao público infantil. E junto ao Museu da Ciência, um dos cartões postais de la Villette, a Geote. Aí funcionam modernas salas de cinema, uma delas com projeção em 360 graus. Essa gigantesca esfera de 26 metros de altura é composta de 6.433 triângulos de aço, obra do arquiteto Adrian van Silber. Vale a pena passear em torno dela e se divertir com os reflexos que mudam a cada instante. Um jogo de espelhos ao ar livre, onde geada e céu se confundem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto